Música Pra que eu vivesse sua vida Você forneu a minha morte Agradecida eternamente eu sou O sacrifício que me libertou Como eu vou descansar na certeza de que Deus sabe O meu nome Salvo pelo teu amor Não volto pro mundo não Não volto pro mundo não Salvo pelo teu amor Descansado das ervas do pecado Encontrei a cruz Pra que eu vivesse sua vida Você forneu a minha morte Agradecida eternamente eu sou O sacrifício que me libertou Como eu vou descansar na certeza de que Deus sabe Sabe o meu nome Salvo pelo teu amor Não volto pro mundo não Não volto pro mundo não Salvo pelo teu amor Descansado das ervas do pecado Reencontrei a cruz Salvo pelo teu amor Agora a senhora salvo Salvo pelo teu amor Salvo pelo teu amor Descansado das ervas do teu amor Descansado das ervas do teu amor Descansado das ervas do teu amor Por te e jesu Descansado das ervas do teu amor Descansado das ervas do teu amor Eu fui salvo 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 Eu sou o teu amor Eu fui só o meu amor de Jesus Aleluia!